Olá famílias Pilão Arcadense, venho aqui nessa data especial que é o Natal, desejar a cada um Pilão Arcadense um Feliz Natal, que o Menino Jesus possa entrar nos lares da sua família Pilão Arcadense, levando a prosperidade, levando a saúde e fazendo com que cada pensamento positivo seja transformado cada vez mais nos lares do povo Pilão Arcadense. Na condição de prefeito desse município, estaremos aqui lutando para que cada família Pilão Arcadense possa ter cada vez mais a esperança de um Pilão Arcadense melhor. Um Feliz Natal a cada um de vocês, que o Menino Jesus cubra de bênção a nossa Pilão Arcadense.